Por ter você do meu lado Tudo aprendi sobre o amor Da vida que ele desperta Do seu imenso valor Do compromisso de ser Da alegria de estar Da relevância de crer De lado a lado chorar Só por viver ao seu lado A vida é muito melhor Mais do que amar ser amado Torna esse amor tão maior Amar é mais que sentir Sentir é mais que querer Querer é mais que existir Eu só existo em você Meu coração Dê a vida através Do seu olhar Ouve os doces conselhos De sua voz Pronuncia o seu nome Sem querer Minha emoção Se completa ao fazer Você sorrir Se desmancha Se ver Você chorar Só resiste Por causa De existir Você Por causa De existir Amar é mais que ser Sentir 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 é mais que querer 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 é mais que existir Querer é mais que existir Querer é mais que existir Eu só existo em você Eu só existo em você Meu coração Vê a vida através Do seu olhar Ouve os doces conselhos de sua voz Pronuncia o seu nome sem querer Minha emoção se completa ao fazer Você sorrir, se desmancha, se ver Você chorar só resiste por causa de existir Você, você Você Deu certo! 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 Obrigado.